A primeira competição da rodada dupla foi marcada por um verdadeiro festival de gols. Neste lance, Cláudio André recebe a bola do centroavante e abre o placar para o time ribamarense logo nos momentos iniciais da partida. Em seguida, nesta sobra de bola, Paulo César não perde tempo e deixa tudo igual no municipal. Dois minutos depois, o mesmo Paulo César lança para Alex, que marca o segundo do Cordino, para a tristeza da torcida do Peixe-Pedra. O São José reage. Cláudio André cruza e de cabeçada, Narciso deixa novamente o placar igual. Segundo o tempo começa e de cara, falta a favor do Cordino. Alex cobra, mas a bola não entra. É, quem não faz leva. De fora da área, Arsinho manda uma bomba e vira o placar. São José 3, Cordino 2. E não é que a maré estava mesmo para Peixe? Narciso chuta, o goleiro não chega a tempo, a bola bate na trave e entra no gol. 4 a 2, São José. Nesta cobrança de falta, Paulo André aproveita e na sobra de bola, faz o terceiro do time natural de Barra do Corda. Final de jogo, São José 4, Cordino 3. O domingo ainda foi de clássico no Niosinho Santos. Maquimoto atraíram centenas de torcedores, mas nenhum apoio da torcida foi suficiente para levantar os jogadores. Em campo, o que se viu foram passes errados e jogadas mal elaboradas, como neste lance, em que Robson Viana, na cara do gol, perdeu a chance de marcar o primeiro do time atleticano. Aqui, Kleber Pereira se aproxima da grande área, mas gol que é bom ou nada, o lance já estava impedido. Nos primeiros instantes do segundo tempo, Marcinho marca mais uma falta e é expulso. O papão fica desfalcado com um jogador a menos. Em outra disputa de bola, Robson Viana recebe cartão vermelho. Em campo, o Maranhão segue também com menos um jogador. A partida continuou sem lances perigosos. Final de jogo, moto zero, marque zero. Com o resultado, o papão continua na terceira colocação da Copa União com sete pontos. Já o Maranhão ocupa a quinta posição, com cinco pontos. E sai daqui, sim, com resultado importante que faz com que a gente permaneça entre os quatro primeiros classificados da competição.